Voici l'image, voici l'image. Políticos franceses reagiram à morte do ex-presidente Jacques Chirat. Nicolas Sarkozy, que o sucedeu em 2007, declarou no Twitter que a memória de Chirat permanecerá na história da França e no coração dos cidadãos, e destacou que uma parte de sua vida desapareceu. A prefeita de Paris, Anne Dalgou, destacou a força e independência de espírito de Chirat, eleito prefeito da capital francesa em 1977. Foi ele quem fortaleceu esse poder municipal democrático, que garantiu a unidade de nossa capital, que permitiu Paris brilhar novamente em todo o mundo. O ex-presidente François Hollande prestou condolências à família de Chirat e destacou que os franceses, independentemente de suas convicções, perderam um estadista, mas também um amigo. Jacques Chirat, que marcou a vida política francesa por várias décadas, morreu na manhã desta quinta-feira, aos 86 anos.